Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Deicoval, Cartões Platinum, Mastercard Black é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal Gente, eu trago para vocês aqui os dois cartões Pessoa Física do Banco Deicoval onde você pode solicitar esses cartões através da conta corrente Deicoval Esta conta que eu estou mostrando para vocês Simples, fácil, rápido, assim Você vai abrir a sua conta através do aplicativo Deicoval Pessoa Física Preenche os dados e sendo aprovado você vai fazer um investimento mínimo para receber então o cartão Platinum que é este cartão aqui Então preste bem atenção nesses detalhes que eu vou explicar para vocês para vocês não terem dúvida pois todas as dúvidas eu esclareço neste vídeo não há necessidade de você me mandar mensagem por e-mail ou através no vídeo caso queira fazer comentários ok mas não há necessidade de tirar dúvidas porque as dúvidas eu esclareço através deste vídeo por completo o cartão Platinum basta você fazer um investimento mínimo de 25 mil reais para ter direito ao cartão Platinum Mastercard é um cartão com os benefícios pela bandeira Mastercard uma vez que o Banco Deicoval não tem programa de pontos ou seja, você investindo 25 mil aqui você tem direito a solicitar o cartão Mastercard Platinum que vai para uma análise sendo aprovado você recebe este cartão com limite mínimo de 20 mil reais 25 mil para fazer investimentos 20 mil o limite mínimo desse cartão e também tem limite para saque neste cartão também caso queira fazer um investimento basta transferir o dinheiro da conta sua para a conta Deicoval e o dinheiro caindo na conta você pode solicitar então através do aplicativo WhatsApp Deicoval Cartões e solicitar o cartão Platinum opção número 2 do aplicativo conforme vocês estão vendo tudo que eu estou falando na tela do vídeo tá certo? bem, solicitou o cartão você foi aprovado no dia seguinte você pode ligar na central Deicoval e perguntar se foi aprovado foi aprovado? você pede então os 4 finais número do cartão pegou os 4 finais número de cartão você vai baixar o aplicativo Deicoval Cartões digitar o seu CPF os 4 finais número do cartão e os 5 primeiros números do CEP da residência pronto clica entrar você vai ver então o seu cartão aí na tela do aplicativo com o limite de 20 mil reais e o limite de saque disponível para você só aguardando então chegar o cartão e a senha para você poder usar então o seu cartão Mastercard Platinum Deicoval vamos então entender alguns detalhes para você receber esse cartão como eu falei você precisa investir 25 mil reais mínimo para ter um limite de 20 mil se investir 50 você pode receber um limite maior que esse de 20 mil tá certo? bem se você tirar tá? se você tirar o investimento do banco Deicoval tem uma segunda opção ou seja se você manter o limite de 25 mil reais na conta ele é isento da anuidade através do investimento que você fez de 25 mil se você tirar os 25 mil da conta de Deicoval então você tem uma outra opção de não pagar anuidade que seria gasto mensal de 2 mil reais se você gastar 2 mil reais por mês você fica livre da anuidade desse cartão caso contrário você irá pagar então né 15 reais por mês né caso não atinja a meta de 2 mil por mês para anuidade desse cartão você pode solicitar até 4 cartões adicionais grátis caso você mantenha os 25 mil reais tá na conta de Deicoval você pode solicitar 4 cartões adicionais grátis ou seja o seu mais 4 adicionais não pagariam anuidade tirei os 25 mil então eu teria que gastar 2 mil reais por mês para que os adicionais e eu ficasse então isento da anuidade caso você não gaste nem 2 mil reais por mês e retirou os 25 mil tanto você quanto os seus adicionais irão pagar anuidade de 15 reais cada um tá então anuidade do cartão Platinum é 15 reais uma das menores anuidades do Brasil para um cartão nível Platinum tá certo agora eu quero saber Leandro sobre o Mastercard Black o Mastercard Black basta você fazer um investimento mínimo de 70 mil reais investiu 70 mil reais você pode pleitear então este cartão solicitar o cartão Mastercard Black através da central do WhatsApp Deicoval cartões opção número 1 tá pronto solicitou o cartão foi aprovado a mesma coisa liga no dia seguinte confirma se foi aprovado pede os 4 finais do cartão digite no aplicativo Deicoval Cartões o seu CPF os 4 número do cartão final e os 5 primeiros números do CEP da sua residência feito assim vai aparecer para você o aplicativo Deicoval com o cartão que você solicitou o Mastercard Black no caso que estamos falando você tem direito a 4 adicionais grátis da mesma forma que o Platinum porém se você manter os 70 mil reais investido no Deicoval você tem direito então a 4 cartões adicionais grátis sem anuidade se você retira os 70 mil reais do banco Deicoval então você tem que gastar o mínimo que é 5 mil reais para ficar livre da anuidade você e os adicionais caso você não gaste os 5 mil tanto você quanto os seus adicionais irão pagar 25 reais de anuidade para cada cartão ou seja para ficar livre da anuidade basta manter 70 mil reais ou gastar o mínimo de 5 mil reais para ficar livre da anuidade do Mastercard Black do Deicoval essas são as opções para você ter o cartão Deicoval Leandro eu solicitei o cartão Platino com 25 mil reais consegui mais 50 mil e quero dar um upgrade para o Mastercard Black pode? pode você não pode ter os dois cartões você tem que ter um cartão só ou Platino ou Black mas caso você tenha um Platino e quer dar upgrade para o Black você pode fazer isso basta você investir a diferença do valor ligar na central e eles vão te informar o procedimento passo a passo para você solicitar o Mastercard Black através de upgrade não pode ter os dois cartões como eu estou falando para vocês neste momento na gravação do vídeo hoje é dia 7 de maio de 2020 não é possível ter dois cartões pessoa física Mastercard Platino e Mastercard Black pessoa física do Deicoval nessa data que eu estou gravando o vídeo é impossível isso você tem que cancelar um para ter o outro tá certo? você pode tanto olhar a fatura o limite no aplicativo Deicoval quanto no site Deicoval Cartões lá você também terá acesso a fatura ao limite e o desenho do seu cartão a imagem do cartão através do site Deicoval Cartões Leandro qual é o kit de boas-vindas para o cartão Black do Deicoval é o mesmo do cartão Platino todos os dois cartões vem neste envelope nós imaginávamos que o Platino viria realmente neste envelope e que o Black o kit boas-vindas viria em uma caixinha como é de costume receber um cartão Black dos grandes bancos e tudo mais mas não o cartão ele veio literalmente neste envelope dentro desse envelope na verdade com as informações no caso do Mastercard informando Deicoval Mastercard Black com ele você tem todos os benefícios da Mastercard Black e o contrato do cartão do Deicoval então só para vocês saberem este é o kit boas-vindas do Banco Deicoval Leandro dentro da conta digital do Deicoval eu posso fazer movimentações? pode você pode ver transferências não paga tarifa nenhuma você pode receber dinheiro do banco você pode tirar o seu dinheiro a qualquer momento desde que você invista em fundos que faça o resgate imediato se você fizer investimento em fundos no prazo do vencimento só no vencimento que você vai resgatar a partir de 106% do CDI já é possível fazer o resgate automático então o Banco Deicoval tem bons investimentos é um banco digital muito bom você pode abrir tanto a conta física quanto a conta jurídica tanto a conta física quanto a conta jurídica tem cartões de crédito também porém essa política de cartões de crédito pessoa física que eu falei para vocês é para pessoa física para jurídica é outra política de crédito tá? tá aí para vocês os cartões Deicoval aqui no canal cartões de crédito alta renda o primeiro canal do mundo a trazer as informações completas para vocês referente ao Banco Deicoval aqui no canal cartões de crédito alta renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje é meu amigo Marcão do Rio de Janeiro um grande abraço Marcos Paulo um abração para você também Paulo de Muzambinho um grande abraço Cristiano meu amigo Rio de Janeiro um abraço Vaninha Only um abraço para você também Marcos Marquiori um grande abraço Fernando Lassais um grande abraço para você também Thiago Zenha um grande abraço meu amigo Leandro Brandão meu rei opa estamos juntos Fernando Cabalcante um grande abraço Clóvis Juliano Júnior feliz aniversário um grande abraço e olha quem deu o ar da graça de aparecer aqui para dar um oi para vocês o Joquinha o Joquinha ele me viu falando feliz aniversário para o pessoal e mandou um abraço veio correndo aqui para pedir um abraço para vocês aí tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto